A turminha, hein? Tempo de bebê. Anos atrás, na casa do Cebolinha. Vamos, filhinho! Tenho uma novidade pra você. Hoje você vai tomar o seu primeiro banho. Já esquentei a água. Deixa eu tirar a roupinha sujinha. Agora, água fria pra ficar bem morninha. Está no ponto. Começamos pela cabeça. Os bracinhos, a barriguinha, as pernas, as costas, o bumbum. Rápido, a toalha. Aqui está. Na casa da Mônica. Vem, filha! Chegou a hora do seu banho. Nenenzinha da mamãe. Comprei os brinquedinhos pra ela. Pra brincar enquanto toma banho. Na casa da Magali. Chega, filha! Chega! Na vida, há mais coisas além de uma mar e dormir. Tomar banho, por exemplo. Buá! Buá! Puxa! Ela continua faminta. Tão bonitinha. Tão cheiroso. Tão comilona. Tão comilona. Querida, comprei a banheira. Vamos, fofinho. Vem tomar o seu banho. Minha nossa! Eu não sabia que eles começavam a engatinhar tão rápido. Fim! Mônica, hein? É só bater. Filhinho, o que foi? Doeio feio. Ah, o coelhinho caiu em cima de você. É! Buu! Bate nele que passa raiva. Bobo! Isso! Buá! Cascão! Tá aí o chão moiado. Coitadinho. Chão bobo! Bate nele que passa raiva. Não! Chão bobo moiado. Eu bato. Buá! Magali! Que foi? Tá com fominha? Fomona! Toma, papinha. Papona! Tá bem! Hum! Ops! Buá! Pato feio! Bate nele. Passou a raiva? Raiva passou. Fome não. Tá bem. Buá! Moniquinha! Parede feia. Ops! Vou bater nela. Não! É... Essa psicologia não dá certo com a Mônica. Que botar a vez. Sim! A turma tirando a fralda. Na vida de toda criança, existe um momento muito importante. Qual? Qual? Vamos responder agora a essa pergunta. Filhinho, tá na hora de você tirar a fralda. Nunca mais. Melhor, né? Você se sente muito mais livre. Pipi, mamãe! Tô moiado. Tudo bem, filhinho. Tudo bem, filhinho. Uma hora você aprende. O importante pra criança aprender a fazer xixi no piniquinho é a persistência. Vamos, filhinha! Hora de fazer xixi. Deixa eu dar uma olhadinha. Nada. Tudo bem. Daqui a pouco a gente tenta de novo. Ai! Criança escolhe cada hora, cada lugar. Xixi, conheça esse olhar. Escapou, mamãe! Não tem importância, senhores. No carro. Querido, o seu carro novo foi batizado. No supermercado. No barbeiro. Ai, São Genaro. Mas que hora você escolheu pra abrir essa torneirinha? Até no banheiro. Não deu tempo. De novo? Um tempo que passa rápido. Só sobram lembranças e risadas. Meu filho nunca molhou as calças. Nunquinha. Mas como? Isso é impossível. Nem sei explicar. É um dom natural dele. Fim! Galerinha, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e fique para ver novas historinhas. Beijos e até a próxima!